MÚSICA 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 o o o o Jesus, coroa e pronto, enche o morro e branco e bate-me o sabor. Jesus, amador, se enlou, se enlou, a salva é completa, não faz como salva, e quando é a vela, não deixa o sintoma da chupasse. Quando ele fez ele, quando mata, mata, quando amassara, ele diz o som, o mundo se calma, como o homem treme, onde o seu poder. Jesus, amador, se enlou, se enlou, se enlou, a salva é completa, não faz como salva, e quando é a vela, não deixa o sintoma da chupasse. Quando ele fez ele, quando mata, 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 ele diz o som, o mundo se calma, como o homem treme, onde o seu poder. Legenda por Sônia Ruberti F